Meu nome é Mário Bertoncelo, sou gaúcho de uma cidade tão pequenininha aqui do Rio Grande do Sul. Moro em Chapecó há 13 anos, adotei essa cidade como sendo cidade do coração. Adotei a Chape também como torcedor fervoroso, está sempre incentivando, prestigiando. A gente sente uma certa frustração de não poder mostrar o nosso trabalho de uma forma alegre. Infelizmente, é uma medida acertada da administração de suspender toda a programação natalina, porque não temos clima. O que ia acontecer, o cenário está montado. Eu acho até que passa pela cabeça das pessoas que esse momento deve ser vivido lá mais adiante, em 2017, para que se dê um novo momento, que se dê um salto de revitalizar. Quer dizer, com os corações a gente pare de sangrar e a gente passa a viver um novo momento. Durante todo o mês, nesse ano, era um formato diferente. Os corais se apresentariam na Avenida Getúlio Vargas. Mas em todos os outros eventos que aconteceram no Natal, todas as noites a praça cheia. Pessoas da região nos visitando e corais, grupos locais, artistas locais, tudo de forma graciosa, sem cobrar absolutamente nada. Faziam alegria, junto com o Papai Noel, junto com as empresas, a praça sendo em estado de graça. Esse momento poderia ser um momento de louvação, onde a Chapecoense poderia conquistar de forma tradicional no campo essa busca da Copa Sul-Americana. Juntar-se a isso as festividades do Natal e a perspectiva de um ano diferente, em função de todas as crises. Um começo, sempre, todo ano é um começo. Um novo tempo, que se vislumbrava, bom para todos nós. Essa tragédia que abateu todos nós, de uma forma mostrou para o mundo, para todos, que o Chapecoense sempre foi um povo muito solidário. Sou chapecoense, com muito orgulho, com muito amor, sou chapecoense. Eu gostava muito da atuação do Danilo, que agora faleceu, daí eu comecei a atuação pelo Danilo. Daí eu fui no jogo só para ver o Danilo jogando. Meu nome é Jean Ives Petit Freire e eu tenho 22 anos. Eu moro aqui mesmo em Chapeco há dois anos e pouco. Eu trabalho, eu estudo também, faço farmácia na União do Chapecó. Eu estou no sexto período, vou para o sétimo agora. Quando fui para a faculdade pela primeira vez, encontrei uma amiga lá na faculdade. Ela queria me ajudar, como eu era novo aqui. E daí ela perguntou para mim um dia se eu gostava de futebol. E falei sim. Ela é muito fanática pela Chapecoense, sabe? E daí ela me convidou para ir no jogo e eu fui. Um dia eu estava indo para o jogo, eu estava passando e não tinha ninguém tocando trompete. E eu fui lá na barra da Chape, que é a torcida que eu faço parte. E pedi para os caras me emprestar um pouquinho o trompete. Eles me emprestavam e eles estavam cantando e eu comecei a tocar as músicas. Tipo, pela primeira vez eu comecei a tocar as músicas e eles gostavam. Daí eles me convidaram para fazer parte da torcida também. E até agora estou. No encerramento dos festivais, a gente saía do palco cantando, todos juntos, em mãos dadas. Sou o Chapecoense. A nossa grande característica no futebol é que nós não temos adversário. Todos aqui são chapecoenses. Quando o Chapecoense subiu para a Série A, no último jogo, Chapecoense e Palmeiras, gol do Bruno Jangel de pênalti, a Associação Coral do Chapecó cantou o hino nacional e o hino de Santa Catarina, antes do jogo, dentro do estádio. O nosso canto, eu acredito que traz alegria, traz um pouco de conforto para os familiares, para as pessoas. Então, é o que eu posso oferecer. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para morrer. Eu não nasci aqui, mas eu nasci no Paraná e moro aqui desde 2009. E desde lá, a nossa paixão, a nossa alegria de ver a Chape crescendo, só foi aumentando desde lá. Eu acredito que para a cidade como um todo, é olhar para frente, ter força, ter muita fé, porque nessa hora a gente não aceita, a gente não quer aceitar, mas aconteceu e a gente tem que seguir em frente. Eu, particularmente, sinto no meu coração que tem uma festa lá no céu, porque todos eles acreditavam em Deus e eu acredito que eles foram recebidos com uma orquestra lá. Um lindo coral de anjos cantando para eles e eu penso assim porque me dá um conforto também. Quem sabe hoje ou amanhã estaremos na mesma Arena Condá homenageando esses heróis de uma forma diferente, mas que certamente ali estarão apenas os corpos. Suas almas já estarão rezando por nós. É o que eu posso dizer. Chapecó teve um período de neve em 1965. E nós procuramos registrar e aqui é que se vê a importância da fotografia. Eu vim então em dezembro de 1956 aqui. Vim com duas malas. Uma mala então era a roupa, as coisas particulares, e a outra mala era o equipamento que eu tinha para trabalhar, mas já tinha câmera 35 milímetros e roleflex, que era o máximo que você podia pensar em fotografia. Naturalmente, em função do serviço, comecei a frequentar a sociedade, né? Fotografar baile de debutante, fotografar isso, casamento, aniversário. E nesse meio tempo se fazia serviço de reportagem, o que aparecia, né? No fim dos anos 50, o senhor subiu no avião para fazer fotos aéreas da cidade de Chapecó. Foi um pouco ousado isso, não foi não? Aqui existia um pequeno clube, chamado Aeroclube, com um aviãozinho de duas pessoas. E estava funcionando esse aviãozinho. Eu cheguei e já me encostei neles lá. Pude contratar um voo para fotografar a cidade. E depois, dali por diante, perdi o medo também, no primeiro voo. E bem frequente eu fotografava a cidade. A cidade de Chapecó, neste pôster, ela tem mais ou menos 5 mil habitantes. Esta aqui, a cidade já tem 200 mil habitantes. E quando o senhor pensa na Chapecó dos anos 50, quando o senhor chegou aqui e na Chapecó de hoje... É um povo muito grande, que não dá nem para acreditar. Pela natureza que ela tinha, ela tinha de muito lindo, pinhal, pinheiro, serraria, feira de boi, balsa, balseiro. Hoje está tudo mudado. O rio Uruguai, com os balseiros, que levavam a madeira para a Argentina e tal, o que não mandava pelo rio, eles levavam de caminhão. Essa é uma balsa, uma balsa de pranchas, que eles botavam no rio. Quando o rio atingia o ponto de balsa, eles embarcavam aqui e conduziam ela pelo rio até a Argentina. Lá na Argentina, vendiam e pegavam o trem de volta com sacolona assim de dinheiro. Houve um enchente muito grande, levou embora seguramente 30 casas. E aqui são os bolsos, os salva-vidas. Foi em agosto de 1965. Eu fotografava jogos de futebol desde as primeiras semanas que eu estava aqui, já comecei a fotografar uns grupinhos de pessoas que iam lá no potreiro e batiam uma bola. Aqui, digamos assim, é a base, quando começou a construção do atual estado. Vamos ganhar a chave! A Chapecoense foi criada com esse nome, Chapecoense, em 1973. Antes era independente e um outro time que tinha ali, e que eles se juntaram e formaram a Chapecoense. E desde aquela época, o meu pai, chamava-se Marino Magro, ele participou de todas as ações, todos os eventos, tudo. E nós crescemos dentro da Chapecoense. Quando eu fiz 70 anos, o presidente da Chapecoense veio no meu aniversário, na festa que meus filhos fizeram. uma grande festa. E ele trouxe a camisa para mim, da Chapecoense, e personalizada. Olha! Com o número 70, que eram os anos que eu estava completando, e com o meu nome. Então, foi uma honra muito grande a gente receber. O goleiro Nivaldo também gravou vídeo para a minha neta. Ô, dona Marlene, eu queria mandar um abraço para a senhora. Eu sei que a senhora fica sofrendo aí no dia dos jogos, que fica torcendo muito para nós. Então, eu queria mandar um grande abraço para a senhora. Como é que foi viver agora esse momento de tanto sucesso? Ah, eu... Essa subida meteórica, eu até nem estava acreditando. Como é que nós fomos capazes, vencendo tantas dificuldades, quase fechando também, eu acho que foi em 2009, que quase fechou as portas. e de lá para cá, chegar a uma competição sul-americana. Como é que a senhora vai para o estádio? Ah, eu vou para o estádio. Toda produzida. A camiseta, o chapéu, o óculos, a almofada para sentar e a bandeira e o rodinho para ouvir a narração do jogo. Tudo que eu sou hoje, eu devo a esse clube e a essa cidade. Com 12 anos de idade, eu era membro das Escolinhas da Chapecoense. Tinha um sonho e consegui realizar, que foi ser atleta desse clube maravilhoso, que me projetou para o cenário nacional e é onde eu sinto muito orgulho de ter um pouquinho da minha história na parte da história da Chapecoense. Eu iniciei aqui nas Escolinhas da Chapecoense na década de 80, né? E depois fui crescendo nas categorias de base do clube. Com 16 anos, joguei minha primeira partida no time profissional. Logo no ano seguinte, já fui vendido para o Grêmio, né? E até hoje, eu sou muito reconhecido na cidade pela projeção que eu tive. Na época, era muito difícil. Financeiramente, a Chapecoense não tinha o poder aquisitivo que tem hoje pelas conquistas que teve. Eu trabalhava no supermercado do frigorífico e os donos do frigorífico me liberavam para me treinar na Chapecoense e pagavam o meu salário. Porque o clube não tinha condições de pagar os atletas amadores. Então, era uma dificuldade muito grande. hoje, graças a Deus, com a evolução da Chapecoense, tem muitos atletas, muitos meninos aí que estão sendo, ganham ajuda de custo e moradia do clube para se tornarem um dia atletas profissionais e defender a nossa querida Chapecoense. desde quando eu era pequeno, eu e minha irmã a gente sempre gostava de ouvir as histórias que o pai contava sobre histórias tanto felizes quanto tristes que ele passou na concentração, nos jogos, as brincadeiras que eles faziam, a gente sempre gostava, a gente pedia para ele contar. Com o tempo, fui aprendendo como é que funcionava o esporte, quais eram as regras e entendi melhor como é que era o futebol que hoje é simplesmente o melhor esporte que eu considero o melhor esporte do mundo. Forjamos a quarta estrela aqui. A Chapecoense sempre existiu desde que a gente nasceu, eu e meu irmão, mas com o tempo que a gente foi vendo essa ascensão do time foi muito incrível porque a gente teve essa influência de dentro de casa mas teve um momento que por conta própria a gente quis estar lá. Então, não foi assim você vai para o estádio vamos lá que eu quero te mostrar como é que é. Não, foi uma paixão que veio de dentro e que quando a gente viu a gente estava lá totalmente envolvido de uma hora para outra quando a gente viu o time já estava explodindo a cidade em chamas também porque em dias de jogos a gente vê todo mundo na rua carreata, todo mundo envolvido as bandeiras nos prédios então é uma coisa muito intensa assim na cidade é intenso mesmo. Tem sido difícil dormir dormir sem vir a lembrança dos amigos dos jogadores todo mundo tinha uma ligação com eles todo mundo tem uma história ou uma foto ou uma passagem e nada nada que desabone a conduta deles então esses esses merecem ser lembrado para sempre aqui na cidade. O que você espera daqui para frente? Daqui para frente eu não sei o que dizer. Resta esperança eu tenho muita fé em Deus e eu acho que a Chapecoense vai ressurgir sim. Então tenho certeza que agora a gente vai se reerguer e isso vai tornar a gente mais forte e claro que as pessoas que se foram não vão voltar jamais mas a gente vai conseguir passar por essa. Como a gente conseguiu chegar até aqui eu tenho certeza que a gente vai superar isso. Vai demorar mas a gente vai. Conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso é preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir é preciso chuva para flore flore Deus o que cumpre na vida lhe o o o o o o o o